Os irmãos jejuaram um tempo de preceito, uma humanidade matando nós juntos. E passado esse tempo difícil, deram a mão para Erick e partiram por esse mundo de Deus. E se você, que já é branco, viria a preta. E se você, que já é branco, viria a preta. Obrigado.